Olá meus amigos do canal Deni Eletrônico, aqui é o Ford Fiesta Zetec Rocão.0. O problema dele, ele estava com um falhamento e luz de anomalia acesa. Passamos o scanner aqui, como você pode ver, o código é o P0300, falha de ignição de vários cilindros. Para você, meu amigo mecânico, não bater muita cabeça com esse código, você vá lá, faça o diagnóstico nos cabos de vela, no esticote dos bicos injetores e na bobina de ignição, ali a luz de avaria, ficava aceso, luz de anomalia, e identificamos o problema do veículo, esse Ford Fiesta aí, de um cliente nosso, a bobina de ignição estava queimada, galera, meus amigos do canal Deni Eletrônico, código P0300, Eletrônico, aí como você pode ver, falha de ignição, vamos apagar a falha agora, apagando a falha, deixa eu focar a câmera, aqui ó, apagar falha, você deseja apagar falha? Sim, vamos apagar as falhas, apagando, flash da câmera aqui, está atrapalhando, Aí, apagar falha foi enviado, e se eu colocar aqui para falha, falha passada, sem códigos de registro para o módulo, falha presente, sem falha também, agora substituíremos a bobina e o veículo ficará ok. Um abraço, meus amigos! Um abraço, meus amigos!